Nos próximos dois anos leitivos, as escolas vão ter autonomia para contratar mais professores e funcionários. Trata-se do plano Escola Mais, que para o Primeiro-Ministro vem ajudar a resolver alguns dos problemas causados pela pandemia. Depois de dois anos leitivos afetados pela pandemia, o Governo quer recuperar o tempo perdido e vai investir mais de 900 milhões de euros nos próximos anos, desde logo com um reforço de meios humanos que em breve iriam sair das escolas. Muito simples. Esses professores foram postos e acabavam este ano. Acabavam no final deste ano leitivo porque foi uma RCM, uma resolução do Conselho de Ministros, que dotou as escolas com um corpo de 3.300 professores. E essas pessoas vão se manter nas nossas escolas. Então não há mais professores. São exatamente os mesmos que eram o ano passado. Não há mais. São renovados os contratos que já estavam em vigor. Basicamente, o que acontece é que os professores... Há continuidade, mas há um reforço de professores. Como eu lhe disse, por exemplo, para a educação inclusiva, temos mais meios e temos mais horas de professores para darem resposta à educação inclusiva. Para o Primeiro-Ministro, a mobilização de recursos nestas escolas é fundamental para as crianças. Nesta saída da crise, não é possível não olhar para a escola e ver como é que podemos mobilizar recursos para apoiar aquilo que as escolas já estão a fazer, aquilo que as comunidades educativas já estão a fazer, que é esse esforço de recuperação destas aprendizagens. O objetivo do Plano Escola Mais é tornar as instituições mais inclusivas, mais autónomas e com um olhar atento para o território onde estão inseridas. Eu, todos sabem, sou de Paredes de Coura. Muito provavelmente este projeto, sendo um projeto fantástico em Paredes de Coura, teria resultados diferentes. Porque as necessidades e as razões do insucesso escolar em Paredes de Coura são completamente diferentes daqueles que acontecem na Amadora. O entendimento que a territorialização das medidas tem que ser pensado para cada um dos territórios, e aqui, a Sra. Presidente conhece bem, em cada uma das escolas as necessidades são diferentes, porque as necessidades de cada uma das turmas são diferentes e as necessidades de cada um dos nossos alunos é diferente. O Ministro da Educação apresentou ainda medidas dedicadas ao ensino pré-escolar, que passam desde logo pela abertura de pelo menos mais 50 salas nos próximos dois anos letivos.